Fala mesmo gurizada, é o seguinte Estamos aqui em casa hoje Vou gravar o projeto da caminete do amigo meu Os guritão aí Vou mostrar o projeto dela aqui em detalhes É uma S10 LT Tá com os BF Zero também O espaçador de 38 O espaçador da mesma medida da Ranger Chique demais Esse amigo meu ele tem Ele tinha uma Ranger também Igual a minha, só que a dele era preta Ela tava toda montada também Vou pedir pra ele mandar uma foto, coloco aí no vídeo pra vocês verem Dei agora ele pegou Essa S10 aqui, que tá bonita demais O Marcelo tá aí também com a dele, só que a dele é LTZ Depois eu vou gravar um vídeo dela Vamos começar aqui Ele já Ele mandou pintar o símbolo, as gravatinhas Da Chevrolet Mandou pintar as gravatinhas Da frente e atrás Mandou colocar alícola Você pintou mesmo? É, é verniz com pigmento Verniz com pigmento preto Esse detalhe aqui da setinha também A roda você pintou? Você mandou pintar ela também? A roda já vem assim, de fábrica Já vem? A roda já vem o preto é de fábrica mesmo Você mandou pintar aqui a grade, né? Aí é PPF 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 Tá, ele pintou de preto com tinta aqui o símbolo Colocou PPF na gradezinha Mostrar ela por dentro pra vocês A chave dela, como é que é Chave de um counter Essa aqui como é LT, grisada Ela não tem a opção de ligar o motor dela pela chave Entendeu? A interna dela é bem massa também Ó, a interna dela é bem massa Ela é diferente da Ranger Parece que o painel dela é mais pra trás, né? O painel da Ranger vem mais ou menos até aqui E ela parece que tem mais espaço que a Ranger, tá, grisada? Ela é bem top, ó Vou ligar aqui pra vocês verem Ela tá com os capizão direto também, ó Você mandou pintar o símbolo aqui do volante? Ele mandou pintar o símbolo também do volante, ó Colocou o radinho PX Radinho PX aqui, igual eu falei pra vocês É pra se comunicar na trilha Quando você vai fazer trilha onde não pega internet Aí você se comunica pela frequência do rádio, tá? E é isso aí, ó Tem pincel aí? Outro? Tem, eu acho que tem Vou lá pegar pra vocês Vou ali pegar o pincel, grisada Voltando aqui, ó Aí vem a antena também, ó Pra pegar sinal Os pneus pra fora aqui, ó Muito chique Aí o escapizão direto é 3 polegadas 3 até o meio Até o meio, depois é 4 Depois é 4 e a ponteira é de 5 5 Ele fica bem estralado, né? Sim Fica massa Ó, grisada, mostra aqui por baixo pra vocês verem E a ponteira da RBP Essa ponteira aqui é massa, hein? Massa demais Grisada, eu parei aqui no clube pra mostrar pra vocês, ó Aqui ela tem os pinguinhos, né? No farol Vou ligar aqui pra vocês verem a luz Porque ele mandou colocar esses pingos, tá? Ela não vem desse jeito Aí quando você liga aqui, ó Aquele fio, tá vendo? Não vai dar pra enxergar direito Mas essa daqui não é LED Essa aqui é LED Aí fica com um pinguinho aqui ligado Tá? Muito show, grisada Vou mostrar aqui o barulho dela Entra lá, Bia Dá uma acelerada lá Ó, eu acho que dá pra ver o cálcio que ela tem aqui na suspensão Muito top, grisada Eu curti bastante Achei muito chique Olha os BF que ele fez A medida dele são 285,65,18 E ele colocou o pneu com a escrita branca pra dentro, né? É difícil de ver isso, grisada Ele colocou os escritinhos do BF pra dentro Dá pra ver aqui, ó Ele geralmente, tipo assim Todo mundo que compra os BF coloca os escritos pra fora, né? Pra mostrar que é BF Mas ele optou por deixar pra dentro pra combinar Entendeu? Essa grade dela é muito linda Ele optou por fazer um Chrome Delete em tudo Menos na grade Porque senão ela fica sem desenho, né? Eu acho que se fizer Chrome Delete na grade dessa S10 é um crime Tipo assim, tira, descaracteriza a caminhonete, sabe? Pra mim, se você fizer um Chrome Delete nessa grade cromada, descaracteriza ela Então, pô, nota 10 pro exemplo Olha a ponteirona ali Um pouquinho joga-nama aqui, ó Com os espaçadores E é isso aí, grisada Muito chique, grisada É isso aí Você pintou aqui também ou não? Ela já vem preta? Já vem Já vem? Pode? Pode? Então é isso aí, grisada Eu gravei aqui alguns detalhes da caminhonete Eu vou dar uma volta nela e eu gravo pra vocês Demorou? Aí fica pro próximo vídeo aí, então Falou, grisada